Os beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, são obrigados a fazer a prova de vida e a renovação de senha bancária para evitar que o benefício seja suspenso e o pagamento bloqueado de acordo com o órgão não há limite de idade para o procedimento que é anual. Para se recadastrar, o segurado precisa ir à agência bancária em que recebe o pagamento e apresentar um documento com foto. Todo o procedimento é feito junto aos bancos onde o beneficiário recebe. Não é necessário, portanto, comparecer em uma agência do INSS. A Univali está realizando nesta quarta-feira a eleição para escolha do novo reitor. Após debates e campanhas, começou na manhã de hoje a votação para escolher o novo reitor da Univali, que é a 37ª maior organização do Estado. Para o atual reitor, Mário César dos Santos, que comanda a instituição desde 2010, a sensação é de dever cumprido e esperança que o trabalho continue. Ao longo desses últimos anos foi uma dedicação intensa. De fato, momentos de muita gratificação institucional, pessoal, de toda a equipe. Excelentes resultados a nossa equipe alcançou nos últimos anos. E a perspectiva que nós temos é que nós possamos fazer com que esses bons resultados possam continuar. Nós temos dois candidatos a essa sucessão. São dois candidatos legítimos, vice-reitores, pessoas que se dedicaram à instituição e que têm perfis um pouco diferentes, evidentemente, mas que, me parece, reúnem as condições para que nós possamos ter a continuidade das atividades institucionais. Para ocupar esse lugar, dois candidatos, professora Cássia Ferri e professor Valdir Secknell Filho. Campanha feita agora é aguardar o resultado. As nossas expectativas são muito positivas. Eu disse ontem, quando nós finalizamos o debate, que esse momento foi muito importante para a universidade. Eu penso que a universidade ganhou, independente do resultado. A universidade ganhou no seu processo democrático, a universidade cresceu nas suas organizações, nas suas posturas. Nós tivemos duas oportunidades, o debate promovido pelo sindicato e as apresentações promovidas pelas associações dos professores e dos funcionários, que nos permitiram chegar mais perto do corpo docente, apresentar as propostas. E eu acho que todos ganhamos neste processo. A expectativa é muito positiva e a nossa intenção é que ocorra um dia especial, um dia harmonioso, um dia histórico na nossa universidade, pois em 53 anos é a primeira vez que nós temos a oportunidade de disponibilizar à nossa comunidade acadêmica propostas de dois candidatos. Então, que vença a melhor proposta e espero poder, lá na frente, dar continuidade àquilo que nós apresentamos durante a nossa caminhada. A eleição ocorre até às 5 horas da tarde, aqui no bloco B6 da Univale. Para vencer, o candidato precisa ter 50% dos votos, mais um total de votos do Conselho Eleitoral. Se isso não ocorrer, haverá uma nova eleição dentro de 30 dias. E daí vence quem tiver mais votos. Tá aí, né, Denise? A disputa, o resultado, então, sai às 5 horas da tarde. Olha, tanto na mão do Cicnel, quanto na mão da professora, a Univale tem a certeza onde ficará em duas mãos. Microfone desligado, Denise. É para economizar bateria, entendeu? Ah, entendi. Então, tanto o professor Cicnel quanto a professora, quem for o vencedor, Ariel, a Univale vai ficar em boas mãos. Até porque, o professor Mário César, ele continuou o belo trabalho feito para, então, o professor Provese, Provese, San, e o Univale. Sim, o Mário César deu continuidade. Há uma reclamação interna, Ariel, dentro do campus, do campus universitário dos campus, de que falta investimento para dentro da instituição. E eu penso de que tanto o professor Cicnel como a professora têm condições de fazer esse belo trabalho e dar continuidade às ações do professor, do professor Mário César Ariel Silva.